Bom, esses dias eu tinha visto um vídeo da Gabileca que ela fez um desenho sem ver as cores E eu achei essa ideia muito legal e quis tentar também E então, gente, eu tive bastante dificuldade pra fazer esse desenho Porque as cores eram todas cinzas, preto e branco também, né? Então, tipo, foi muito difícil Eu queria pintar o cabelo dela, assim, de rosa, entendeu? Mas ficou rosa, não sei Mas foi legal fazer esse desenho, mesmo não sabendo as cores que eu tava usando, foi legal E eu tive bastante dificuldade, né? Mas é sobre isso E eu também queria pintar a pele dela, assim, de uma cor mais escura Mas se ficou mais escura, eu não sei Mas então, gente, esse foi o resultado do desenho Não ficou como eu esperava Porque a cor da boca não era pra estar dessa cor Mas eu gostei